Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobre Bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 2 nesse canal delicioso, sim rapaz Hoje com mais uma dica pra vocês aqui do modo invasão Utilizando uma relíquia que garante pra vocês aí o Flawless Victory E consequentemente mais XP naquela fase de 3 lutas que nós já trouxemos aqui no vídeo anterior E antes de eu mostrar pra vocês aqui como é que funciona, qual relíquia é essa Como vocês devem fazer pra poder adquiri-la aí Eu queria agradecer alguns dos inscritos aqui do canal, o Jefferson Costa, o André Almeida Entre muitos outros cara, que nesses vídeos anteriores que nós fizemos aqui Deram essa sugestão dessa relíquia, eu fui testar aqui e realmente facilita muito mais do que utilizar a relíquia da tartaruga Então já aproveita cara, se você curte o conteúdo do Mortal Kombat 1 aqui Principalmente dessas dicas que a gente traz do modo invasão Deixa aí o seu likezão pra poder dar uma força, se inscreve aqui no canal Estamos aí nos aproximando dos 100k e ativem o sininho das notificações É uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí no esquema né Então bora lá meus amigos, deixa eu acessar aqui o modo invasão Pra poder mostrar pra vocês essa relíquia específica E nós fazermos aqui alguns testes de utilização dela tá Colônia Tarkatânia é a mesa que a gente tá utilizando Daquelas 3 lutas lá que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Que é a fase onde a gente tá conseguindo um melhor ganho de XP por assim dizer Se vocês já tiverem conseguido pessoal, descobrir alguma outra fase e tudo mais aí tá Que seja melhor do que essa aqui Deixa aí embaixo nos comentários porque aí a gente vai se ajudando Conforme for eu trago um vídeo aqui também mostrando isso pro pessoal e tudo Mas no presente momento, pra mim tá sendo mais vantajoso tá Fazer realmente as 3 lutas dessa fase aqui ó Que a banda voltou Que nós inclusive já destrinchamos aqui em um vídeo pra vocês Mas bora lá A relíquia em questão pessoal, que o pessoal me sugeriu de utilizar aqui Pra poder facilitar o Flawless Victory e mais ganho de XP nessas 3 lutas Foi essa daqui minha gente ó A gente tava usando bastante a relíquia da Tartaruga Inclusive pra algumas lutas eu ainda uso ela Por conta dessa questão da gente poder defender tranquilamente Sem tomar nenhum tipo de dano das porradas do inimigo Mas essa daqui é a que estão me recomendando Chamada Invencível É uma relíquia lendária E se atentem aí aos requisitos tá Pra poder utilizá-la O personagem precisa ter 15 pontos em especial E 25 pontos em vida Aqueles atributos do personagem que a gente coloca né E aí o que que é interessante aqui A primeira vista a gente pode se impressionar Porque ali ó Diz que um dos atributos negativos dela A gente começa a luta com uma vida crítica né Quase acabando No entanto vejam só os outros atributos positivos que ela traz pra gente Enquanto estiver com vida crítica Seu medidor se regenera rapidamente com o tempo O dano que você sofre vai primeiro para o seu medidor E depois vai pra barra de vida ali Mas nos testes que eu fiz aqui cara É muito difícil Eles acabarem com o medidor ali Pra poder chegar na sua barra de vida E você morrer E por ela estar na vida crítica A gente pode imaginar Poxa mas não vai dar flawless A vida nossa não tá cheia Mas o que conta É justamente a primeira porrada Que a gente tomar do cara Que vai afetar a nossa vida A gente já vai começar com a vida crítica Então o flawless vai contar da mesma forma Agora pra vocês adquirirem essa relíquia aqui meus amigos Vocês precisam ter vencido o chefe sub-zero Pra poder pegar o coração gelado dele E vir aqui na colônia Tarkat Pra poder fazer aquela pista lá da Sindel Chamada situação cabeluda Vou aproveitar que eu tô aqui ó Porque é exatamente nesse ponto aqui onde é que eu tô Pra gente poder fazer essa pista ó A gente chega aqui nesse canto Beleza Nesse ponto aqui pessoal ó Tá vendo ali ó Pista situação cabeluda Na fase diga de novo Onde a gente tem que fazer o brutalite de agarrão da Sindel E tudo mais Tem o nosso vídeo aqui Com todas as pistas do modo invasão Vocês podem checar lá também Eu vou deixar passando aqui no kart Pra vocês verificarem Mas assim que vocês concluírem essa pista aqui E pegarem os itens do baú Vai liberar essa relíquia aqui Chamada invencível Pra gente poder utilizar Agora Bora lá na fase Pra gente poder fazer alguns testes Com ela né Deixa eu chegar lá novamente Eu vou selecionar ela aqui também Que eu esqueci de pegar ela com o nosso querido Quan Chi Estamos aqui na fase A banda voltou Bora lá Relíquia Vou selecionar aqui invencível E aí vocês vão ver ó Porque aqui O que que acontece Na defesa Eu vou tomar o ship damage Da mesma forma Entendeu Porque a tartaruga Ela simplesmente excluia o ship damage Então Se a gente já tomasse dano na defesa Já era o flawless victory E vocês vão ver que se mantém da mesma forma Utilizando essa relíquia aqui Vamos lá Começando aqui com a nossa querida Ashra Ela é bem tranquila Beleza Ó O baraco ele sempre faz isso Olha lá ó Eu tô tomando dano Na minha barra Na minha barra lá embaixo Olha lá ó Reparem que ela dá uma piscadinha Porque Eu tô levando esse dano No ship damage ali no caso Olha lá ó Ó O agarrão do baraco ó Viram como é que recarregou muito rápido A minha barra Então Recarregou de novo E minha vida continua crítica Ali do mesmo jeito ó O smoke ele é mais embaçado Ó Não precisa dar brutality Tá tranquilo Eu vou mostrar pra vocês um print aqui depois Vocês viram que eu tomei porrada do baraco Eu tomei tip damage na defesa E tudo mais né Vamos lá Quan Chi wins Flawless victory Garantidíssimo aqui pra nós Assim como também A quantidade de pontos de XP ó Que vem com ele ó A gente olhar ali ó Nós temos a nossa vitória Que dá 300 pontos de experiência pro lutador E o Flawless victory Que dá 900 pontos ali de XP pro lutador E 240 pro nosso Camel Então cara Realmente as dicas que o pessoal trouxe pra mim aí nos comentários Como eu citei lá no vídeo né Essa daqui acaba sendo melhor do que o uso lá da relíquia tartaruga Pra poder garantir esse Flawless Porque se por algum motivo ali Igual o baraca me agarrou Então a relíquia da tartaruga não faria efeito Eu perderia o meu Flawless ali Saca? Aí como eu tava utilizando essa relíquia aqui do Invencível E afetou primeiro ali a minha barra de EX e tudo mais Pra poder quebrar combo também No final das contas garantiu aí o Flawless victory E aí ó Eu tô abrindo aqui a parte de captura de tela Justamente pra poder mostrar pra vocês uma imagem que eu peguei aqui De quando eu fiz um Brutality na luta tá Utilizando essa mesma relíquia Poder garantir o Flawless e tudo mais E pra vocês verem a quantidade que a gente ganha também pelo Brutality né A gente mostra isso no vídeo lá Onde eu trouxe essas três lutas aqui pra vocês Mas isso daqui é só pra vocês lembrarem de fato né Ó A gente fazendo o Brutality nós ganhamos também 120 pro perfil 250 de XP pro lutador E 70 pro nosso Camel Mas o fato da gente poder garantir o Brutality aqui cara Já é ótimo Porque o ganho de XP em cada um daqueles pontos ali Pra perfil lutador e parceria com o Flawless Já dá um boost bem bacana aí Pra gente poder evoluir aqui os nossos personagens né E daí alcançar as metas ali Seja evoluir o nível de maestria Pra poder pegar os Dragon Crystals Que estão ali nos levels 20 e 31 Ou até mesmo poder ir evoluindo os personagens quêmeos aí Pra poder alcançar ali a conquista da Platina Que tem muita gente aí no corre também e tal E é isso minha gente Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Trazendo essa dica aqui pra vocês Do modo invasão Utilizando a Relíquia Invencível Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês já estão utilizando ela aí e tudo mais E novamente agradeço aí Aos inscritos que trouxeram Essa dica pra gente nos comentários Porque nós pudéssemos fazer um vídeo aqui Pra poder ajudar todo mundo cara Porque a intenção dessas dicas pessoal É justamente isso Eu ajudar vocês E vocês também me ajudarem nos comentários Com as descobertas que vocês vão fazendo E a gente vai trazendo vídeos aqui Pra que possamos deixar mais pessoas cientes né Dessas coisas que a gente pode fazer Com o intuito de facilitar ali o ganho de XP Ou outras coisas ali que a gente pode conseguir No invasão Espero que vocês tenham curtido aí meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí E até mais E fuemos meus amigos Tchau 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 Tchau